Agora eu vou ensinar a vocês a como utilizar eventos Já eu mostrei pra vocês em outras aulas como utilizar eventos em botões Mas nesse caso vamos, através de colisões, criar eventos Aqui eu criei um objeto, um cubo e outro cubo Um é um trigger e outro é um personagem No trigger eu criei um script chamado evento Vamos abrir o script Vamos abrir a biblioteca do unit de eventos Digitando events Vamos declarar os dois eventos que nós queremos Vamos dar o nome de unit event O nome é entrada E unit event saída Vamos colocar sem acento Beleza? Então vamos fazer através de trigger então Ou seja, o trigger, o collider dele tem que estar marcado como trigger E o nosso personagem, para o nosso caso Temos que ter um box collider sem trigger Mas um rigidbody acionado Então vamos voltar E vamos abrir um public Um public ou public Public void On trigger enter Ao entrar Então ele chamará A entrada Ponto Ponto invoque Tranquilo, nós vamos chamar E na saída Public void On trigger exit Nós chamaremos A saída Ponto Colocar uma ponta de interrogação Para nós verificarmos se é um comando válido Que não é nulo Tá? Aqui beleza Tranquilo Então aqui está feito o evento Você vai ver que Vocês vão ver que já está No trigger Deixa eu abrir o trigger Ah tá Nós Deixa eu verificar aqui Public Para nós acessarmos no inspector Vamos lá verificar Tranquilo Dois eventos Entrada E saída Aqui eu tenho uma luz Crio uma luz Comum Tá Deixa em soft shadows Render mode important E Já está suficiente Já Deixa no mix Melhor deixar no mix Então vamos no trigger E vamos Clicar e arrastar a nossa luz Para o nosso evento Tanto na entrada Como na saída E aqui na entrada Vamos no GameObject SetActiveBull Vamos torná-lo ativo Ao entrar em contato Com o nosso trigger Personagem De caixa azul Entrar em contato com o trigger E aqui Vamos deixar falso Ao sair da caixa Tá? Então ao entrar em contato Ele ativará a nossa luz Vamos testar Percebam que no inspector A luz está invisível Quando o personagem toca A luz fica ativa Tá? Para verificarmos também No inspector Podemos colocar no Debug .log Entrou Para vocês perceberem Se realmente Está funcionando O nosso script Vamos pegar o personagem Aqui Ó Saiu Entrou Saiu Entrou Ó Saiu Vamos tirar ele Saiu A lâmpada Apagou Tá? Como o cenário Está muito claro Vocês não estão percebendo A claridade E não tem Outro objeto Para gerar sombra Mas se tivéssemos Objetos Que nós viríamos A luz acesa Tá? Ali ó Vou mostrar para vocês Aqui ó Ó Vamos apagar a luz Apagou Entrou Acendeu Perfeito Valeu As aulas Para o curso Estão disponíveis no link R$49 263 aulas 3D Max Coradral ZBrush Flash De animação Photoshop Coradral É isso aí Aproveitem R$49 R$50 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 R$50